Para a gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Gilchete, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela, pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas É uma galerinha, palmas para o Diego, para a Daniela e para o Davi e para o Luciano Palmas para o Lu e para o Miguel, palmas para o Davi Uma vez a Rádio, Davi, ok? Felipe, palmas para o David E uma salva de palmas mais especial para mim e para a Cleide e para a Cíntia Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera E o José, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro É assim Meu Deus, que pico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, minha amiga Você pode ter certeza absoluta Uma mulher que desperta tanto amor em uma família E é uma referência de mulher para os filhos Você pode ter certeza absoluta O presente que você está recebendo não é nenhum mico Muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família Amor e amizade Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas, aquela derecha mesmo Eu queria só dar uma loucura pra você Se eu fico parar o carro aqui Se eu parar o carro aí, atrapalhar o trânsito Então, bateraço ali pra gente Deixa a gente ir Ó um bom cantinho pra gente Vou começar essa homenagem pra você, minha amiga Com uma mensagem Que mostra exatamente tudo O que você significa e representa Pra toda a sua família Então, família, amigos Vamos tirar uma casquinha da nossa homenageada Vamos chegar mais pertinho dela Muito bem Eu quero que ela realmente fique essa abraçada por vocês E receba essa mensagem com muito carinho Existem pessoas que olhamos E logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que ameve qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles Parabéns Parabéns e feliz aniversário Eu tenho uma mensagem Eu tenho uma mensagem Da sua família pra você O que dizer de uma mulher tão especial Em palavras Realmente expressar Tudo O que você significa E representa em nossas vidas Mãe Amiga Mulher Parceira De todas as horas Mãe A senhora não faz ideia Da importância que tem em nossas vidas E toda a nossa família Nós estamos fazendo essa homenagem Pra senhora Não é pra senhora Se sentir a mulher mais envergonhada Desse mundo Muito pelo contrário Nós estamos fazendo essa homenagem Pra senhora realmente Se sentir a mulher mais amada Desse mundo Porque é esse O sentimento que temos pela senhora Carinho Respeito Amor E admiração Essa foi a forma que todos nós encontramos Pra te dizer Dona Dilfer Nós te amamos muito E queremos Do fundo do coração Te ver sempre feliz Feliz aniversário Uma salva de palmas A galera Eu queria chamar Minha amiga Cíntia Cadê a Cíntia? Chega mais, Cíntia Palavra da Cíntia Aê 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 Fica mais pelo lado ali Fica melhor pra gente A gente Ação treinando M Vai Fica aqui pertinho Mas eu não vou te deixar sozinha Cadê a Dani? Foi uma das cúmplices também Chamar vocês duas Foram meus contatos telefônicos Depois eu vou chamar a galera Vem aqui pertinho Vamos para as meninas Não tava combinado né As vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone Meninas O povo morre de vergonha Fala assim Ai caramba Que que eu vou falar Então vou dar uma dica pra vocês Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Vou dar uma força Quer ver? Moçada de palmas galera Ai que beleza Mãe Acho que eu não vou conseguir falar Mas eu te amo muito Muito obrigada por você insistir Dio O que eu posso dizer Foi um prazer enorme te conhecer E que hoje eu tenho você como uma mãe pra mim também E eu aprendi a te amar do jeito que você é Vem cá cunhada Pode chegar Chega junto Que eu tô ligada o que você quer falar Vamos para a Cleide Chega mais Cleide Dona sogra Te amo muito Desde quando eu te conheci Eu não tinha ficado tanto tempo longe de você Você passou alguns dias fora E foi muito importante pra saber o quanto você faz falta Acho que na vida de todo mundo Muito obrigada por você insistir Te amo Então vai lá e dá um beijo nesse presentão de Deus Que vocês receberam Uma sogra de vermos na hora Agora é o seguinte galera Tem que vir um filhão também Representar Mas se quiser vir mais de outro Pode vir também Chega mais Aê Uma sogra de boba galera Eu acho que esse cara foi inveja das meninas Vieram três filhão Mas três mulheres vai vir três caras também né Show de voz hein Você é louco Não é Não tem o que falar pra minha mãe Ela é tudo na minha vida E já era E vai dar deal E vai dar deal Ah Eu não tenho o que falar da minha tia Ela pega muito no meu pé Mas ela era do mesmo jeito Se amo tia Tia Só tenho a te agradecer Relaxa que mulher adora ver homem chorando Uma salva de palmas pra ele galera Eu vou falar uma coisa pra você velho E é de coração Se ela pega no teu pé cara É porque ela te ama demais Se ela não gostasse de você Ela te deletava velho Então E ouça os conselhos dela Não é amiga? Vai lá Capricha Respira Na salva de palmas galera Eu te amo Tia eu te amo tá Então vai lá e dá um abraço nela Às vezes uma lágrima vale mais do que um discurso Lindo Show de bola Galera eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui pra nossa homenageada Eu deixo o microfone aberto Vem 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 aqui pertinho Aproveitar sozinha Palmas pras meninas Palmas Palmas pra mim Pelo amor de Deus Palmas Gil Você é uma pessoa maravilhosa Eu gosto muito de você Te amo de coração Viu E que você melhore cada vez mais E continua sendo a família maravilhosa que você tem Um beijo no seu coração Eu também não tenho nem palavras pra falar o que eu gosto de você E você também é uma pessoa muito especial pro meu filho E que a gente ama muito você viu Tá, tudo de bom, muita saúde E que você viva muito, muito pra dar cada dia alegria a todos nós Beijo Parabéns Eu queria que vocês ficassem pertinho da nossa homenageada Junta bem pertinho dela Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Vocês não acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso aqui galera Minha amiga Gil Chega mais, vem cá Palmas pra Gil galera Pode vir devagarinho amiga Olha, eu vou falar uma coisa pra você Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter É o carinho, o respeito, o amor da sua família E isso de verdade não tem preço A dedicação que aquela galera ali teve pra te dar esse presente Foi muito, foi muito intensa Eu vou te dar uma dica Faça como todos eles Fala o que vem do coração Vou te dar uma força, quer ver Gil? Palmas pra Gil galera Eu acho que tá fraco, o que você acha? Eu também Palmas pra Gil galera Melhorou hein Não gente Eu só tenho a agradecer Vocês Eu não sei nem o que falaram Eu amo todos vocês Obrigada por tudo Ela merece né galera Uma salva de palmas Vai lá juntinho dessa família linda Que você tem minha amiga Agora galera É o seguinte Quem souber Solta a voz E canta bem alto Parabéns pra você Nessa grande Tranquilidade Muita felicidade Muitos anos Muitos anos Felicidade É o seguinte Que você tem minha amiga Muitos anos É a falta de vida Você é a felicidade Muitos anos É o seguinte Me dá a vontade Galera, vamos cumprimentar nossa homenageada. Para você é o seu aniversário, vamos festejar os amigos, acender o felicidade, o amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate, palma, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá. Parabéns, parabéns, eu vou dançar sim, minha mãe feliz, parabéns. Parabéns, parabéns, eu vou dançar sim, minha mãe feliz, eu vou dançar sim, minha mãe feliz, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tí, burro. Aplausos Aplausos Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia hoje é lindo E nós da homenagem, galera do coração O dia de amor SP Queremos agradecer a participação de todos A homenagem Quero agradecer a tua família, obrigado pelo carinho E pela quantidade Galera, falta essa champanhe na geladeira Pra vocês tomarem ela bem geladinha Parabéns minha amiga Por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Agora galera Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu galera, tchau pessoal